É, estamos de volta com o Esporte Fantástico. Imagina só a emoção de ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Ou então num campeonato mundial, olha, não como atleta, mas como jornalista. Eu tava lá, Juliana, e presenciei a emoção dos atletas. E eu tava aqui sentindo tudo isso também, Milena. É demais, não é? Muita emoção mesmo. E olha que tem atleta que conseguiu isso e ainda quer mais. Só as medalhas ainda não bastam, né, Claudinha? É, não bastam não, Juju. Alguns dos nossos campeões do esporte resolveram tatuar na pele as conquistas. Pois é, Claudinha, ainda não precisa nem pegar a medalha pra lembrar do momento de glória, né? Só dá aquela olhadinha ali e pronto. Ele fez história no Pan de Toronto. Marcel Stirmer é o primeiro atleta masculino a ser tetracampeão nos Jogos Pan-Americanos. E pra comemorar, ele resolveu marcar na pele todas as conquistas. Tatuagem, é isso? Agora, depois de quatro pãs, vai ficar marcado pra sempre. É isso, minha primeira tatuagem. Eu sempre quis fazer uma tatuagem, mas eu nunca tive uma certeza tão grande como eu tenho agora. Em Toronto, nosso as da patinação se despediu oficialmente dos Jogos Pan-Americanos. Marcel Stirmer vai continuar competindo, mas em outras provas. O que você resolveu fazer? Eu resolvi tatuar os quatro anos que eu ganhei os Jogos Pan-Americanos e que, por consequência, eu bati o recorde aqui na Costela. Por isso que a gente veio num estúdio, que a gente já conhece aqui no Esporte Fantástico, com a Kemi Gaste, que ela é fera. A Kemi é conhecida como a tatuadora dos boleiros. Valdívia e Alexandre Pato, por exemplo, sempre tatuam com ela. Agora chegou a vez do nosso recordista pan-americano. Kemi, dói esse, assim, na costela, tranquilo? Então, esse lugar, ele dói um pouquinho, porém o trabalho, ele é rápido e eu acho que a técnica é mais suave. Não tem jeito não, Marcel, tá na hora. Doa o que doer. O início até que é tranquilo, vai. Primeiro, a Kemi aplica um decalque da tatuagem que vai servir de molde. Só então que começa pra valer. O primeiro traço a gente nunca esquece. Os números foram marcados na pele em algarismos romanos. O primeiro foi o 15, do Pan de Toronto, desse ano. Marcel se saiu bem. Aguentou firme. E até sorriu. Assim que ela começou, eu me surpreendi que não dói o que eu imaginei. O 11 representa o ouro no Pan de Guadalajara, há quatro anos, quando ele teve as roupas e os patins roubados e precisou improvisar pra competir. Foi um campeonato que eu provei pra mim, assim, o quanto o foco realmente pode te levar onde tu quer. O 7 na pele é pelo Pan do Rio de Janeiro. Marcel termina a tatuagem com o 3, do Pan de Santo Domingo. A tatuagem ficou linda, parabéns. Agora tem mais uma atleta que quer passar pela mesma experiência. Vem cá. Ana Marcela, nossa bicampeã mundial da maratona aquática, resolveu seguir seus passos. É isso? Só não sei dançar, né? Então, bem, fazer muita coisa, mas senti essa dorzinha aqui, eu acho que é um prazer hoje. Medalha no Pan, Ana Marcela Cunha ainda não tem. Mas no último Mundial de Esportes Aquáticos disputado na Rússia, ela ganhou três medalhas. Uma de cada cor. Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos do Rio, ela decidiu comemorar fazendo a vigésima tatuagem. Livrai-me de todo mal, amém. É a frase que você escolheu pra tatuar. É, já tem assim, mais ou menos, uns seis a oito meses que eu já tinha pensado nessa tatuagem, nessa escrita. Ana Marcela é mesmo veterana no quesito tatuagem. Quase nem sente dor. Não é uma dor que tipo, ah, meu Deus, mas é uma dor gostosa, que eu sei que depois vai ficar, né, muito legal. Pra ela, a dor é o de menos. A marca que fica é o que a move pra frente. Sempre que aconteça alguma coisa, algum obstáculo que a gente tenha que passar, eu acho que eu sempre vou olhar pra ela e ter essa esperança e ter a fé de conseguir passar a piscina. Seu Jorge, o pai de Ana Marcela, veio fiscalizar e aprovou. Ficou legal demais, nem significativo, né? Agora que já está com a vaga garantida pros Jogos Olímpicos do Rio, será que vem mais tatuagem por aí? Pô, se enrolar uma medalha aí, né? É, acho que a gente já pode começar a tentar colocar na agenda aí, viu? Porque eu quero fazer a medalha olímpica no tamanho natural. Boa ideia! Assim, a Ana Marcela fica com a original e o Paizão garante uma medalha também. O Brasil vai ficar na torcida pra essa tatuagem dar certo. A Polícia Federal deflagrou na última sexta-feira a Operação Fair Play, que apure irregularidades nas obras da Arena Pernambuco. Segundo a investigação, o estádio, construído para a Copa do Mundo de 2014 pela empreiteira Odebrecht, teria sido superfaturado em quase 43 milhões de reais. A Polícia Federal também aponta fraude na licitação da obra. Depois do intervalo notícias olímpicas aqui no Esporte Fantástico, há menos de um ano do início dos Jogos Olímpicos no Rio, a Cidade Maravilhosa passa por mais um teste. Agora na vela! A gente volta daqui a pouquinho! Estamos de volta com o Esporte Fantástico, que agora está em clima olímpico. Por isso, vamos direto para o Rio de Janeiro com o repórter Felipe Figueira, que acompanha o evento Teste de Vela na Marina da Glória. Olá, Felipe! E aí, os atletas aprovaram a Bahia no reconhecimento? Como é que foi? Bom dia, Milena! Bom dia a todos! Olha, ontem todos os barcos das oito classes foram vistoriados e depois de aprovados, muitos velejadores aproveitaram o dia para treinar. Durante a vistoria, os representantes do Comitê Olímpico Internacional também minimizaram a polêmica em torno da poluição das águas da Baía de Guanabara. Em torno de brincadeira, eles chegaram a propor até um mergulho coletivo. Já está tudo pronto para o início do segundo e último evento Teste da Vela. A competição começa daqui a pouco, a uma da tarde, vão ser disputadas de duas a três regatas por dia. E claro, cada largada vai sempre depender aí das condições do vento. A competição termina no próximo sábado e vai ser uma grande oportunidade para os 339 velejadores. De 52 países, conhecerem as condições climáticas e marítimas do local onde as provas da modalidade vão ser disputadas nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Legal, Felipe. E olha, amanhã tem o sexto evento Teste, que vai ser o ciclismo de estrada. Aliás, Felipe, vai passar aí por belas paisagens da cidade maravilhosa, né Felipe? É isso mesmo, Lucas. O percurso do ciclismo de estrada vai unir aí as belezas naturais do Rio a um trajeto duro e bastante seletivo. Durante os 165 quilômetros da prova, os 100 ciclistas de 20 países, entre eles cinco brasileiros, vão passar por vários cartões postais da cidade entre as zonas sul e oeste. A largada está prevista, está marcada para começar às oito, para ser às oito e meia da manhã de domingo, neste domingo, em Copacabana e a chegada prevista para o comecinho da tarde em São Conrado. E Ricardo Vinic, o bimba, é um dos maiores nomes da vela brasileira. E esse carioca, que já tem quatro títulos pan-americanos e um mundial, espera conquistar sua primeira medalha olímpica em casa, nos Jogos do Rio, ano que vem. Se existe um esporte olímpico em que o vento sopra a nosso favor, é a vela. A Baía de Guanabara, palco das provas da modalidade nos Jogos, é uma velha conhecida dos nossos atletas. O carioca bimba começou a velejar antes de dar os primeiros passos. E hoje, aos 35 anos, ele tem a chance de disputar a sonhada medalha olímpica em casa. Qual é a vantagem de velejar em casa? Bom, acho que primeiro é você poder estar junto dos seus amigos, da família, da torcida. Essa emoção que a gente raramente vive, né? Que tem a característica toda da Baía de Guanabara, né? Esse é o fundamental também. Porque a Baía de Guanabara é um local muito difícil de se velejar. Ela é uma baía muito grande, com uma entrada, a boca para o mar é bem pequena. Então, corre muita água aqui dentro, muita correnteza. É muita rondada, o vento é bastante rondado. Saber onde o vento faz a curva pode ser o diferencial para Ricardo Vinic, atleta da classe RSX ou windsurf, a famosa prancha à vela. Com quatro ouros em Pan-Americanos e título mundial na bagagem, ele parte para a sua quinta edição dos Jogos Olímpicos. Estou sempre buscando novos desafios, sempre querendo me superar. E acho que isso é o que me motiva a seguir. Eu fui quarto na Olimpíada de Atenas, quinto em Pequim e sonho muito com a medalha olímpica, que é o único pódio que eu não tenho ainda na minha carreira. Vimba é um dos mais de 300 atletas que participam do segundo e último evento teste da Marina da Glória. Durante uma semana, os velejadores vão ter a oportunidade de conhecer a fundo o local da competição dos Jogos. Até mesmo ver de perto a tão criticada água da Baía de Guanabara. Eu acho que todo mundo pode ficar tranquilo. Eu acho que ninguém vai ficar doente por causa da água, porque os brasileiros velejam aqui desde que a Baía de Guanabara existe. E ninguém nunca adoeceu por causa da qualidade da água. Não me pergunte por quê, porque parece um milagre, mas é realmente a verdade. Eu comecei a velejar aqui com 11 anos, nunca peguei nenhuma micose, continuo bonitão, sem nenhuma mutação. Apesar da brincadeira, de embalamento o Brasil ter perdido a oportunidade de deixar a paisagem de cartão postal ainda mais bela. A única tristeza que fica é que não vai ter aquele legado que todo carioca sonhou, todo brasileiro sonhou. E, poxa, depois da Olimpíada teremos uma Baía de Guanabara limpa. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Mas, diferentemente de outras edições dos Jogos, as competições de vela vão acontecer no coração da cidade. E não em locais distantes. Por isso, além da maravilha do cenário, os atletas estrangeiros podem acabar se encantando com a noite do Rio. Bom para os brasileiros, né, Bimba? Eu vou convidar todo mundo para sair à noite, só não vou aparecer na festa. Pode ter certeza que todo dia eu vou arrumar uma noitada, vou até pagar para eles. Só não vai aparecer, né? Vamos conhecer o samba, o que você vai falar? Conhecer o samba, é uma boa. Pode ir lá no ensaio de uma escola de samba, ir na Lapa, levar o pessoal ali para a turistada, para a Copacabana. Como se a vela brasileira precisasse de empurrãozinho. A modalidade é uma das que mais coleciona medalhas olímpicas. 17 no total. Podem torcer por medalha, podem ter certeza que a gente vai dar o máximo. Aqui não tem corpo mole. Acho que a nossa mão mostra o trabalho que a gente faz. São seis dias de treino por semana, pouquíssimo descanso, muita viagem. Então não vai faltar determinação, não vai faltar foco, nem força de vontade. Vontade de que nos Jogos Olímpicos não seja apenas o sol que brilhe na Baía de Guanabara.